Música Como você falou, foi ano que a derrota, mas já ficou no passado, então a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil e pode nos dar a possibilidade de abrir 5 pontos deles, então vai ser um jogo muito importante, a rodada também, acho que só o Tobi joga em casa dos que estão andando na frente, então a gente pode nessa rodada aí começar a distanciar, a gente dentro de casa está sendo muito forte e esse jogo, o primeiro tempo nosso foi muito abaixo, hoje de manhã a gente já foi cobrado por isso e o segundo tempo, principalmente os últimos 30 minutos, depois que levou o segundo gol, a equipe reagiu e buscou o resultado, então a gente tem aí a semana para trabalhar forte e buscar o resultado, como eu falei, que vai e pode nos dar essa folguinha na liderança. Esse fato do primeiro tempo, que o Botafogo não foi bem lá em Mogi, na sua opinião, foi mais mérito do Marcelo Veiga por ter estudado o Botafogo e é anulado as principais peças, principalmente o meio campo do Botafogo, ou você viu que aquilo que foi treinado durante a semana por conta da postura do Mogi estava sendo complicado de ser colocado em prática? Eu acho que foi um pouquinho de mérito do Mogi, né? O Fonseca tinha passado para nós que o jogo deles ia ser muito na força física, muito na bola alçada e o primeiro gol a gente acabou levando nesse, né, num escanteio e... Mas também a gente entrou um pouquinho moroso, a gente entrou pensando que ia ser um joguinho um pouquinho mais fácil e quando eu vi, os caras já estavam atropelando, a gente não conseguiu reagir. A gente foi muito cobrado no intervalo e no segundo tempo a equipe reagiu e conseguiu buscar um ponto importante. Esse jogo no contato físico, que é a cara da Série C, você imagina que contra o Volta Redonda aqui vai ser igual? Porque lá no Rio de Janeiro eles também conseguiram vencer o Botafogo nesse combate físico, tanto é que o Francis na ocasião saiu machucado, o Botafogo teve muitos problemas ali para encaixar o seu jogo. Você imagina que esse contato, essa característica, que é uma característica da Série C, vai ser semelhante aqui também contra o Volta Redonda? Porque eles já mostraram isso lá no Rio. É, lá foi um jogo, né, a gente tá tendo dificuldade nesse jogo, né, quando é um joguinho mais truncado. Lá em Mogi o campo não ajudava muito, né, a bola ficava muito viva, então dificultou muito o Vitinho, Moraes, Rondinelli ia tocar a bola. E o jogo lá em Volta Redonda, eu acredito que foi um jogo um pouquinho mais jogado, né, não foi tão truncado. Mas aqui no Botafogo a gente consegue, por mim, o nosso ritmo aqui dentro de casa, então eu acho que a gente vai fazer um bom jogo. E é isso que o torcedor espera, a gente já vem nos dois, três jogos, a gente não consegue convencer. A gente precisa voltar a botar o nosso ritmo e convencer também. Ô Matheus, boa tarde. Você falou, Tomicinho, sobre a questão distanciar dos próximos adversários. Já algumas rodadas, o Botafogo vai a seis seguidas como líder da chave, mas sempre aquela diferença de um, dois pontos, no máximo três ali pro quinto colocado. Esse fato de não ter distanciado, com uma margem um pouco maior de pontos, tem se tornado um peso ou alguma coisa que tem incomodado um pouco? Ou vocês veem isso como um fato normal, dentro do equilíbrio que tem dentro desse grupo, que é muito mais equilibrado, por exemplo, que o grupo A, por exemplo? É, o que falta pra nós é uma vitória fora, né? Se a gente tivesse buscado e põe mais dois pontos pra nós, né? Uma vitória que a gente vem só empatando, a gente botaria mais dois pontos, a gente já abriria aí quatro pontos. Então, é isso que tá faltando pra nós. Mas é, a chave é muito, muito complicada, né? Quando a gente ganha, os que estão logo atrás de nós ganham também, a gente empata e desempata, então tá sempre essa distância de um, dois pontos. E tá embolado também, acho que se me piranga, se não me engano, é o sexto, tá com 14 pontos, então é só quatro pontos atrás do sexto colocado. Uma vitória aí vai dar uma tranquilidade, vai dar uma, não acredito, não uma confiança, mas uma tranquilidade pra gente começar a buscar logo essa classificação e aí sim pensar em primeiro e segundo lugar. Matheus, pra encerrar da minha parte, eu queria falar um pouquinho sobre a postura tática que o Rodrigo tem colocado em prática, principalmente nesses últimos três jogos, né? Onde ele colocou um meia, o Rondinelli mais sendo um segundo volante, um terceiro volante, você um pouquinho mais recuado ali ao lado do Murilo, né? Porque o Tizen acabou saindo do time. Isso é um sistema que, na sua opinião, agrada, fica um time mais ofensivo ou você vê que a saída do Tizen e a entrada do Rondinelli não altera, mesmo eles tendo características diferentes? Ah, são dois jogadores totalmente diferentes, né? O Rondinelli é um jogador mais ofensivo, o Tizen é mais um primeiro volante. Dentro de campo, pra mim, eu prefiro jogar ao lado do Murilo do que jogar mais adiantado, né? Isso eu estou falando particularmente. E a gente vem comentando que no primeiro tempo a gente tenta cansar os caras, no segundo tempo vem Francis, vem Wesley, vem Alex, que vem velocidade e a gente consegue ter um pouquinho mais de ritmo de jogo. Vitinho, Moraes e o Rondinelli são mais cadenciados, então por isso, por torcedor pode ficar um joguinho mais amarrado, um jogo, né? Mas é uma forma que o Fonseca tem de trabalhar, na minha opinião, está agradando, tanto que a gente é líder, né? Muita gente fala, ah, mas o Botafogo, mas a gente está trabalhando, a gente é líder da chave. Outra chave, que é o CSA, acho que tem 20 pontos, tem dois pontos a mais que nós só. E eles já estão sendo favoritos a ser campeão, com a diferença de dois pontos. Então, é muito... não tem muito o que mudar. Eu acho que o trabalho vem sendo bem feito e espero que a gente consiga ir classificar e classificar bem. E aí